Música Música Pabações, mocinha. E bom dia para você. Não tenha medo. Eu sou Long. Kuame do Tragão. Você o que? Kuame. Tomara que dê certo aqui. Vem também contar tudo sobre muitos feitos, como ser mágico, como eu, vai ajudar a realizar. Assim que as provas mágicas forem tiras, a Ladybug tem esperança que você vai derrotar a Karai Iwo Zen, com facilidade usando o elemento que escolheria, a água ou raio. Mas primeiro eu vou contar o plano dela. Long, liberdade! Espera! Ainda não! Dragão de Vento!